Eita nóis, agora a Cuxiose ali também, Gama Bunta vai ficar do nosso lado? Cara, agora né mano, completar, entendido, e vamos lá cara, vamos pra cá, pro fase, Eita nóis, a percepção do Gara aqui, né, e vamos ver agora qual é que vai ser dessa do Gara aí, né mano? Naruto, o que aconteceu aqui? Este cara feriu a nossa, como é que é? Este cara à nossa frente feriu o Sasuke e a Sakura, não podemos deixar escapar, como poderíamos deixar escapar um cara que feriu nossos amigos, eu estou aqui pra ajudar você. Chega de conversa, eles são meus companheiros, se você se atreve a magoá-los de novo, Eu vou matar você! Como você quer me matar? Vem então, me mostre se está lutando por eles ou por você. Mas antes disso, derrote estes ninjas da aldeia da areia. Me mostre se vale a pena matar você com as minhas próprias mãos. Caraca, que otário mano, olha a Sakura aqui presa. Ela tava presa ali, vocês viram? Bom, vamos pegar a missão mais difícil aqui primeiro. Então a gente ainda não vai conseguir derrotar o Gara, né? Primeiro, ele tem um charminho dele. Ah tá, aqui ele. Não vai conseguir atacar. Tá, ele tem 4 anos de vida, dá pra gente arrancar isso. Atacou duas vezes a Hinata e foi negado duas vezes. Caraca, com o tubarão já dá pra... E o Shukaku! Tá, isso aí eu não esperava não. Não dá pra gente entrar no Shukaku, acho. Tá tranquilo. Vambora. Bora lá. Nossa, quase que lhe rodamos, mas a Hinata já levou ele. Maravilha, já derrotamos o Shukaku já. Bom, vamos agora descendo pra cá. E vamos ver o que esses caras, esses membros da unidade de não ser feito. Se quer chegar até o Sr. Gara, primeiro tente nos derrotar. Vamos lá. Começo de combate. E quando o Gara tem um exército brigado de colher, ele é filho do Kazekage. É, acho que nessa hora ele é... Mas, por que o galera tá protegendo ele assim, sabe? Não faz sentido no anime, sabe? Boa, Renata, tá se protegendo bem. Caraca, lá vem as flechas. Beleza, levamos dois, faltam dois. Beleza, levamos três, faltam um. Mais um ataquezinho. Bora lá, Naruto. Ih, rapaz, tá botando a minha de base dele. Show. Conseguimos derrotar mais um, vamos seguindo pra cá. O Naruto tá na minha frente aqui. E bora lá. Agora o Gara tá ali, ó. Provavelmente o Shigaku vai aparecer já, já. Bom, vamos lá. Protege a nossa Hinata. Mandando um Raikirini gostoso. Rapaz, nossa, esse ataque que pega mais de um é muito chato, velho. Bom, beleza, rodou. Vamos mirar esse cara aqui, porque com o tubarão a gente não vai conseguir. Caraca, o Gara rodou já, velho. Juntou um júri do tubarão ali. É, o Gara nem mexeu com o corpo não. É engraçado quando ataca o Gara que fica na mesma posição, tá ligado? Tipo assim, o Gara é isso. Salve aí pro Killua, que acabou de entrar aí no jogo. Eu não vou matar... Pera aí. Eu não vou matar você. Quero brincar com ele. Quero ver quando você vai abandonar os companheiros do Shigiri. Nem morto eu vou perder pra você. Shukaku. Lá o Shukaku vai aparecer, né? Cadê o Shukaku? Lá pra cá. Vamos clicar aqui. A gente já sabe que o Shukaku vai aparecer, né? Vamos lá. Ih, rapaz. São isso que o combate... E aqui são quatro grupos. Vamos proteger ali a nossa guitarra. Beleza. Menos de uma arqueira. Opa, proteger a Moku com o Kaiten. O Gara vai atacar a gente. Tá, vamos jogar o tubarão aqui. Ah, eu ensinou jogar o tubarão na mina ali, mas foi no Gara. O Gara não vale a pena porque ele não é um dos. Ah, com agradecimento por ter me divertido tanto. Eu vou lhe dar a conhecer a verdadeira força da personificação da areia. Ih, olha aí, olha aí. Naruto, tenha cuidado. O que monstro é esse? Este é o monstro que se escondia no coração dele. É enorme. Nunca pensei que você me fizesse tornar assim. Porém, tudo acaba. É, manos. Vamos tentar proteger erro no sistema. Não deu nem pra... Eita, mas agora a Cuxiose ali também. Gamabunta vai ficar do nosso lado? Será? Ih, tamo com Gamabunta. Ah, a gente vai jogar com Gamabunta, cara. Que viagem. Barredura forte. Ai. Vamos lá. A gente tá no mesmo nível que ele, na real, né? Ué, ô cacete. Uma bola de água aí. Acho que a bola de água é a que mais dá dano, né? Ele tá batendo bem pouco. A gente tá no mesmo nível. Eu tô... Correndo bem forte. Ai. 704. Play. Nossa, isso aqui arranca muito. Imunidade é status. Vamos aqui. E... Aí. Foi derrotado. Ah, moleque. Lá vai. Gamabunta foi em cima. Caraca, agora ele tem milhões de desertos. Já vou preparar aqui pra mandar um deserto aqui do cara. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. O cara. Nossa, ele pegou em 200 mil pessoas ali. Beleza. Conseguimos acertar aí. Ele com o Saru no Sobe. Tancou bastante vida. E no final, o Gaara finalizou, né? E agora o Naruto vai dar um socão ali. Uma testada. Não lembro o que que ele faz aí. Eu acho que ele dá uma testada no Gaara. Aqui o Me Libertor. E aí, rapaz. Agora vai entrar na boca do... Testada. Bum. Pronto. Agora acordou o menino. Shukaku desmontou, velho. Imagina que bizarro, velho. Que bizarro, né? Completada a missão, galera. Conseguimos aí resgatar o Gaara, né? Digamos assim. E é isso aí, irmãos. Agora a gente tem a próxima missão. Que é resgatar o Sasuke, né? Vamos entregar só a perseguição aqui. Terminou, enfim. Naruto realmente cresceu muito. Desde que eu levo Naruto e Sakura de volta à aldeia. Vá na frente e informar a situação. Tá. Vamos informar a situação. Então.